Estou a ver um homem, está a pensar em suicidar-se, estou a ver um homem, está a assistir-me agora, já cheio de problemas, está a pensar em suicidar-se e morrer. Não se suicida não, o Senhor o ama-me, o seu especial para ele. A partir de hoje, receba a luz, seja abençoado. Há uma irmã que me vê agora, não tem útero, foi para a útero, recebe o novo útero agora mesmo, em nome de Jesus Cristo. Estou a ver alguém, é uma criança, nasceu com um problema, ele tem um tumor na cabeça, está a ser curado agora mesmo, em nome de Jesus Cristo. Estou a ver um jovem com bronquite e asma, está a ser curado, por ter Deus agora mesmo. Há um homem que me vê, está com dores no ombro, ele me vê do Brasil, está com dores no ombro esquerdo. Estou a ser curado agora mesmo. Há um homem que me vê da Alemanha agora, está com um problema de importância sexual, e dor dos pés, e dor de cabeça, para ser liberto agora mesmo. Estou a ver alguém de Moçambique me vê, é um homem que tem um problema de urinar sangue, tem uma infecção urinária, e desenvolveu cancro de próstata, está a ser curado agora mesmo, em nome de Jesus. Como a irmã de Angola, está me assistindo agora, você esteve casada, tem dois filhos, e o seu marido perdeu a vida. Tentou uma relação, não deu certo, tentou outra, não deu certo. E agora a irmã decidiu ficar sozinha, com uma maldição sobre a sua vida, que não quer vê-la a ter marido. Mas agora mesmo, eu quebro essa maldição, e preferizo o casamento para si, e pão e água não faltarão à sua casa, em nome de Jesus. Estou a ver alguém com problema do peito, receba a cor no seu peito agora mesmo, em nome de Jesus Cristo. Estou a ver uma mulher, que tem uma fita, está com um gesso, no braço esquerdo, teve um acidente, e segurou o braço com uma coisa que amarrou aqui, este é a ser curada agora mesmo, receba a cor em nome de Jesus Cristo. Há uma mulher, que está na cadeira de rodas, por acaso, está com a filha, a filha trouxe a mãe que não anda, e eu declaro a cura para sua mãe agora, que ela receba a cura em nome de Jesus Cristo. Estou a ver um homem com problema de vista, receba a cura na sua vista, em nome de Jesus Cristo. Há uma irmã que me assiste e sofre do vírus de HIV, está a ser curada agora mesmo, de ser curada agora, receba a cura em nome de Jesus Cristo. Estou no espírito, estou a ver alguém em Portugal, concretamente em Lisboa, está com o currículo nas mãos, é um homem, e você está procurando emprego, e não consegue emprego, Deus ouviu o seu choro, receba a graça para trabalhar em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Estou a ver uma mulher grávida, mas está a assistir-me agora, é uma irmã que está grávida. Já passaram uns dias de dar parto, mas o bebê não está a sair. E eu profetizo um parto saudável para si agora mesmo. E será um rapaz em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Há um homem de negócios que me assiste agora. Há uma maldição sobre a sua vida. Todos os seus carros estão parados. Nenhum dos carros anda. De repente, os motores ficaram clipados, avariados. Eu quebro essa maldição. Esses carros vão começar a funcionar. E a sua vida profissional, os negócios vão começar a andar em nome de Jesus. A minha irmã que está me assistindo é uma estudante, está a fazer uma licenciatura, mas a matéria não entra na cabeça. E está no seu terceiro ano e tudo está bloqueado. Recebe a inteligência em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Há um pastor que está me assistindo agora com a sua esposa. Você é um pastor, é um homem de Deus, é um pastor. A sua igreja não está a andar, está completamente estagnada. E você vem orando por Deus para receber a unção de Deus. Para que tudo esteja frio. E você quer receber orar pelos doentes e serem curados. Deus ouviu a tua oração. Ele viu a tua sede. Receba a graça agora mesmo. E agora em dentro vai pôr a mão sobre os enfermos. E eles serão curados. E a sua igreja, o seu ministério vão crescer completamente. E a sua família deve ser abençoada agora. Receba a luz no seu ministério, na sua igreja, na sua família. Receba recargamento agora mesmo. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Há um homem que está me assistindo a partir de Moçambique. Você sofreu roubo de gado. Dez bois desapareceram. Dez. Você é um criador. E dez bois desapareceram. Está muito preocupado. Porque isso reduziu as suas expectativas no seu investimento. Deus me disse para dizer assim, que tudo quando foi roubado de si, você terá em dobro em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Uma irmã que está me ver agora. Você anda com muito medo. Muito medo. Não consegue dormir. Uma panha só. Sempre ouve vozes. Vozes. E sente coisas de andar no seu corpo. Receba a libertação agora. Em nome de Jesus. Seja liberta agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estou a ver uma mulher com espirro de serpente. Com espirro de cobras. E se der dores no corpo todo. Como se a gente fosse a sufocar assim. É um espirro de boia. Seja liberta agora mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Estou a ver um homem com inchaço. Na mão esquerda. Inchaço. Este é ser currado agora mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Estou a ver alguém com hipertensão. Receba a cura agora mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Há uma mulher brasileira. Chama-se Estefânia. 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 Deus está a colocar o homem que você pediu. Porque você vem orando para casar. E na sua família ninguém se casa. Deus ouviu o seu choro. E eu prefiro o seu casamento. Receba o seu casamento agora. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Aleluia. 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 Uma mulher chamada Margarida. Nové de Moçambique, Maputo. Acaba de ter o bebê. E o seu marido lhe abandonou. Deixou a irmã. Com apenas o bebê. O filho. E ele está como outra mulher. E ele está a voltar agora. E o teu lar está a ser restaurado agora mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Lá nas mãos. Receba essa glória. Você que mais existe onde você está. Já sabe a influência do poder de Deus. Seja abençoado. Seja abençoado. Seja abençoado. Seja abençoado. Seja abençoado. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Estou a ver alguém que foi diagnosticado. Câncer maligno. Câncer maligno. E esse câncer está desaparecendo do teu corpo agora. Receba a glória em nome de Jesus Cristo. Obrigado Jesus. Oh glória. Oh glória. Estou a ver um homem que se chama Sistir agora. está completamente endividado. Eu quebro essas dívidas agora mesmo. Seja liberto dessas perdidas. Em nome do Senhor Jesus. Oh glória a Deus. Estou a ver um irmão que começou a construir. Mas não está conseguindo terminar a casa. O diabo bloqueou a sua vida financeira para não andar. Começou uma obra. Mas não consegue terminar a obra. Receba a graça para terminar essa obra. Essa casa. Até ao mês de setembro deste ano. Você terá terminado essa obra. Em nome de Jesus. O diabo bloqueou a sua vida financeira para 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 a sua vida financeira para